Olá amigos, mais uma missão cumprida. Chegamos aqui na Serra do Cachimbo, fomos recebidos aqui na base. Vai mostrar pra vocês aqui, vamos dar a volta pra não cruzar a linha de imagem dos nossos companheiros aqui da SBT, da Record, estão aqui presentes também. Então a gente não vai atrapalhar o trabalho de ninguém, né? Só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aí. Faz um dia de operações. Tchau.